Muito bom dia, meu amigo quarentenado, minha amiga quarentenada. Eu sei que você está ansioso por notícias atualizadas sobre a situação do depoimento do ex-ministro da Justiça, ex-juiz, ex-super-homem, ex-paixão do gado, ex-tantas outras coisas, ex-esperança do futuro do Brasil, juiz Sérgio Moro, onde ele prometeu atacar, apresentar provas que podem e vão derrubar o presidente Jabuti Chifrudo em cima do poste Bolsonaro. Eu estava trabalhando até agora no desenvolvimento do Liga Democrática, até nove e pouco, atravessei a noite, mas antes de dormir, antes de descansar, eu resolvi fazer esse vídeo para você, por isso eu peço desculpas pela cara de cansado, pela cara de sono, mas eu sei que essas atualizações são importantes para você e por isso eu vim trazer aqui em primeira mão. A gente volta mais tarde, depois que eu tirar um descanso, para falar sobre outros assuntos. Se você está me conhecendo agora, meu nome é Rony Telles, aqui nesse canal a gente faz oposição a essa corde. Ajuda a gente, ajuda o nosso trabalho, você pode fazer isso só se inscrevendo. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se. Você clica lá, a gente está chegando em 100 mil guerreiros nessa frente de batalha. Você também pode ajudar apoiando financeiramente o canal, afinal de contas custa caro fazer isso. Os valores para ajudar são a partir de R$3, tem um botão Seja Membro ao lado da inscrição. E caso você queira ajudar muito, mas sem pagar nada, você também pode instalar o nosso aplicativo Liga Democrática, que só por receber as notícias por lá, está sempre atento ao que a gente posta lá no Liga Democrática, seja do meu canal ou dos outros canais do YouTube, você também ajuda muito o canal Rony Telles. Os links para todas essas coisas, inclusive para o Liga Democrática, estão aí embaixo, no primeiro comentário fixado, em todos os meus vídeos e na descrição também. Muito bem, meus amigos, para você que tem pressa e em respeito ao compromisso que eu tenho de não ficar te enrolando, de não encher a tua paciência, de te entregar o que você precisa sem muita frescura, eu te digo que não tem muitas atualizações, tem muita especulação, mas a questão está sob sigilo e a defesa do Sérgio Moro não se manifestou ainda nem na saída do Moro, nem na saída do Moro da Polícia Federal. Mas eu posso te dar um panorama sobre o que está acontecendo, que eu passei em vários sites, em vários portais e peguei para você aqui, beleza? Então vamos começar aqui. Você tem aqui o seguinte, no Estado de São Paulo você tem um resumão, uma notícia bem longa que dá aí um panorama do que está acontecendo, inclusive vou postar ela para você no Liga Democrática, aberta, para que você acompanhe na íntegra, caso você queira ler lá, tá ok? Moro conclui depoimento de 8 horas sobre acusações a Bolsonaro de interferência na polícia e se diz cansado. O ex-juiz ECO, vou passar para cá, o ex-juiz ECO Sérgio Moro concluiu seu depoimento de 8 horas na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, como eu lembrei a vocês, o mesmo lugar onde ele colheu os depoimentos, não sei se foi o lugar onde ele colheu os depoimentos do Lula, mas foi onde o Lula ficou preso durante um bom mais de 600 e tantos dias por causa de uma sentença proferida pelo Sérgio Moro, sentença que não se sustenta na legalidade, que não se sustenta na Constituição e que vai ser revogada a qualquer momento assim que o Supremo Tribunal Federal dê atenção para esse caso. Inclusive a gente tem notícias curiosas sobre isso para postar mais tarde, quando eu descansar eu vou voltar e trazer para você essa informação. O ex-juiz da Lava Jato foi ouvido sobre suas acusações de tentativa, tal, 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 Jair Bolsonaro da corporação. Ele deixou a sede da Polícia Federal por volta das 23 horas de estar cansado. Então veja bem, ele entrou lá por volta de uma hora, não falou com a imprensa, tinha aquele gado na porta, você vai ter acompanhado aí pelos vídeos, tinha um gado bolsonarista e um gado morista, coisa mais ridícula do mundo, ao passo de um grupo ficar gritando Moro, Moro, e o outro ficar gritando Mito, coisa assim mesmo, surreal, parecia que você estava dentro de uma ala de hospício mesmo, aquelas bem patéticas de filme na entrada do Sérgio Moro e durante um bom tempo do seu depoimento. Mas como ele saiu lá pelas 11, provavelmente esse negócio encerrou mais cedo. Aqui ó, a oitiva começou na verdade por volta das 14 horas e durou até 22h40, conduzida pela delegada Cristiane Corrêa Machado, chefe do setor de incréditos do STF. As investigações apuraram as acusações do ex-juiz federal em seu anúncio de demissão na semana passada. O ex-juiz Sérgio Moro apresentou conversas, áudios e e-mails trocados com o presidente Coiso durante o período em que ocupou o Ministério da Segurança Pública. Gente, preste atenção no seguinte, Moro ficou 8 horas explicando, dando respostas, e você vai ver em outra postagem aqui que afirma que ele entregou o seu celular e se colocou à disposição, a sua conta de e-mail também, então a coisa é bem séria. Por falta de evidências, por falta de provas, eu não imagino que essa coisa vai dar em nada. Por outras razões, talvez, mas por falta de provas, não. Sérgio Moro, diferente do que fez no caso do The Intercept, aqui ele entende de tecnologia, guarda suas conversas, quando lhe convém, ele guarda as conversas, sabe onde é que estão os pontos-chave, todos nós sabemos. Naquela época do The Intercept eu falava para você que é ridículo Moro saber dizer em congresso, em juízo lá no congresso, nas oitivas com o congresso, que não se lembra se falou determinada frase, se escreveu determinada frase, quando mostrada a frase para ele. Você pode não se lembrar dos detalhes, mas com certeza se mostrar a conversa de WhatsApp sua, de 10 anos atrás, e falar, é, eu me lembro, quando eu conversei isso aqui, e com quem eu conversei. Você, logicamente, vai se lembrar. A não ser que você tenha algum problema de memorização sistemático mesmo, uma coisa patológica, você, lógico, vai se lembrar. E aqui ele dá provas de que não tinha nenhum distúrbio de memorização nem nada disso, como fez parecer naquelas sessões do Congresso Nacional. Bom, aqui essa reportagem dá um resumo da questão do que estava acontecendo, eles não têm informação para dar, é esse o ponto aqui, esse padrão se repete por vários portais, eles querem falar do assunto, mas ninguém sabe de nada. O Globo avança um pouquinho mais, faz as mesmas afirmações, mas diz aqui, em nota, Rodrigo Sanches, advogado do Juiz Eco, incrível um juiz de direito, trabalhou por tantos anos, precisar de um advogado, todo mundo precisa, mas é que a gente sabe que a razão é porque o Moro não entende de direito absolutamente nada. Se deixar nas mãos dele, está lascado. Isso dá sinais de que o futuro profissional do Moro não deve incluir a advocacia. Ele está de olho mesmo na presidência, não só por ambição, mas é porque de outro modo ele vai passar fome. E o advogado informou que como a investigação está em andamento, eles não vão se manifestar fora dos autos. Então, até agora, meus amigos, em resumo, esqueça, não tem nada preciso, conciso, fático, do que foi dito nesse depoimento do Sérgio Moro. Enquanto esse documento não se tornar público, acho que é melhor a gente considerar tudo como especulação. Posso te falar também sobre as repercussões. O Eduardo Bolsonaro postou nas suas redes sociais que o Moro era um espião dentro do governo Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte, após ver que o ex-afeto presidente Sérgio Moro ficou mais de oito horas depondo, ele postou lá, realmente é preciso muito tempo dando depoimentos a delegados amigos para ver se acham algo contra Bolsonaro. Moro não era ministro, era espião, é ridículo. Se for usar essa mesma lógica, as longas sessões de depoimentos da Lava Jato seguem o mesmo padrão. Eduardo Bolsonaro acabou de dar uma evidência, segundo ele aqui, uma afirmação, uma assinatura embaixo, de que os depoimentos colhidos pela Lava Jato que mantinham as pessoas presas durante meses para que falassem alguma coisa, são todos métodos de forçar para encontrar alguma prova onde não existia. Seguindo, eu sempre faço isso aqui no canal, você sabe. Eu sempre uso a lógica deles para mostrar que eles são cretinos, são ridículos, são patéticos, não fazem nenhum sentido. Então, aqui, segundo Eduardo Bolsonaro, na sua conta de Twitter, a lógica dele, todos os depoimentos da Lava Jato são muito piores, no sentido da credibilidade, no sentido da metodologia fracassada, do que o depoimento do Sérgio Moro. Se o parâmetro foi esse, valeu, Eduardo, não sabia que você também era comunista. E o Moro respondeu de lá para cá. Há lealdades maiores do que as pessoais. O ex-ministro, pessoa de depoimento e tal, 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 tal. Ele está dizendo aqui, com essa frase, ele está dizendo que a lealdade com a Constituição, com o cumprimento do dever, a gente sabe que a lealdade dele aqui foi com não ver uma perspectiva de sucesso. Bolsonaro estava limitando o seu crescimento e o barco Bolsonaro afunda enquanto o barco Bolsonaro emerge. Então, Moro não saiu porque tem algo a defender, até porque a reputação que ele diz defender está mais suja do que pau de galinheiro. E ele está de olho aqui no resultado das pesquisas, que, inclusive, eu vou trazer para você mais tarde. Moro desponta como principal preferência nas pesquisas aí, entre a ala deles, entre a ala psicopata, entre a ala esquizofrênica, entre a ala do sanatório da direita. E o Bolsonaro também protagonizou aí acusações, teve uma fala para aquela claque que fica na porta do Palácio do Plano Alto, teve uma postagem no Twitter, todas elas direcionando o ódio da militância, a parte do gado bolsonarista contra Moro. Lógico que Moro também tem uma parte nesse gado. E, como nós vimos, vai ser uma disputa de facções, para além das facções que já disputam o poder no bolsonarismo, agora é uma disputa de facções entre a facção Moro e a facção Bolsonaro do eleitor gado. E o Bolsonaro chamou o Moro de Judas, de traidor por estar abandonando o barco. Deixa eu ver se tem a postagem do que ele escreveu aqui. Está longo, está longo, eu não vou me estender. Mas a palavra Judas subiu ao trending topics do Twitter a pedido de Bolsonaro. Muito provavelmente a gente sabe que no Twitter, Bolsonaro conta com uma quantidade de robôs gigantescas. Como eu havia antecipado a você, no momento eu desconheço um portal que tenha o conteúdo do que foi dito pelo Sérgio Moro. Assim que aparecer, é claro, eu vou trazer para você aqui em primeiríssima mão e comentar o que for possível, colocar no Liga Democrática. Por isso eu falo para você, instala o Liga Democrática, porque lá é garantido que a matéria vai estar na primeira página para você. No YouTube eu vou fazer o vídeo. Se o YouTube entregar a notificação para você, beleza, a gente se vê aqui, estamos juntos, é nóis. Mas, como eu já expliquei, o propósito do Liga Democrática, principalmente a longo prazo, que você tem que entender que é um aplicativo que vai gastar dois anos para ficar pronto, então muitas vezes você passa raiva lá com travar, com fechar ou com a falta de recursos. Mas eu te explico sempre, calma que a gente está construindo, eu comecei a construir agora. A gente é pobre, a gente não tem um milhão de dólares para investir em vários programadores e um centro de desenvolvimento. Vai demorar um tempo até que tudo esteja pronto. Inclusive você sabe, você que acompanha o canal sabe que eu estou há 14 dias, e agora mais um pouco, atrasado com uma atualização importante para te entregar. Mas, em todo caso, instala, porque já dá para você ver as publicações, na página principal. Assim que sair novidade sobre isso, eu coloco lá, e você de lá pode ler ou acessar os nossos vídeos publicados aqui. E por esse apoio eu te agradeço, já tem mais de 2.200 pessoas lá. Instala, porque é importante. O link está no primeiro comentário fixado. Mas se você não tem Android, se você tem iPhone, se você tem medo de instalar, muitas pessoas têm receita, tem gente que está instalando e que está desinstalando. Tudo bem, não tem problema. Uma hora você vem para o nosso lado, Liga o Democrático também. Não tem problema. Segue aqui. Segue aqui que eu vou tentar manter você atualizado. Vou deixar dois links para que você continue acompanhando o nosso trabalho. Peço de novo desculpa pelo cansaço. Eu não dormi essa noite. Vou dormir agora. Vou deixar o botão para você aqui, para que você continue acompanhando o nosso trabalho. A gente se vê mais tarde, quando eu tirar um cochilo e descansar, porque eu tenho informações para trazer para você que são importantes sobre o Supremo Tribunal Federal e a decisão da Venezuela, mas num contexto voltado para o STF e a queda de Bolsonaro. Tem informações sobre pesquisa de opinião feita pelo próprio Gado, pelo próprio Anata bolsonarista. Então, mais tarde a gente se fala se assim for possível. Dois vídeos aqui para que você acompanhe o nosso trabalho no botão da inscrição. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fica aí na paz. Tchau.